A gente continua falando sobre esse acidente na BR-116 em Campanário, que ganhou repercussão nacional. A situação preocupa os hospitais do Nordeste Mineiro por causa da falta de sangue para suprir a alta demanda. Os gestores da área de saúde orientam a população a comparecer aos hemocentros da região. Deixa eu chamar aqui o Fantônio Pesco, que ele acompanha o drama, né, Fantônio, esse trabalho aí de velório, de sepultamento, naturalmente, das vítimas fatais, né? Amigo, eu não tenho o que te falar, a não ser tragédia. Bom dia ainda para você. Que tragédia, hein, Fantônio? Bom dia, Nicolamédius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho, boa semana de atividade a todos. Mas, Nicolamédius, a gente tem que fazer um rescaldo desse acidente, que foi um dos piores acidentes já registrados no Nordeste Mineiro, principalmente aqui na BR-116. Nós estamos tentando aqui pesquisar quais foram os acidentes com essa mesma proporção e Nicolamédius, nos últimos 10 anos, pode-se dizer, o pior acidente de todos. Acidentes que envolvem ônibus, realmente, eles têm uma proporção muito maior do que, às vezes, acidentes que envolvem até outros com vários veículos. Então, nós temos, das quatro vítimas fatais desse automóvel, desse veículo, veraneio, eles foram levados para São Tomé das Letras, em Minas Gerais, para as despedidas. Então, já foram encaminhadas. Duas vítimas que estavam no ônibus foram enterradas na cidade de Ladainha, duas mulheres, e a ABB, de cinco meses, foi encaminhada para São Paulo e será enterrado agora no início da tarde o motorista auxiliar, o motorista do ônibus, não que estava na direção, mas o auxiliar, ele será enterrado agora no início da tarde. Então, aí, Nicolamédius, a situação das vítimas fatais desse acidente, as oito vítimas fatais. E, em relação às vítimas internadas, são 21 vítimas que estão internadas somente em Teoflotone, mais as que estão em Itambacuri, esse é o balanço que foi feito. E essas vítimas, Nicolamédius, elas precisam de um apoio da população. Lembrando que nós solicitamos à empresa responsável pelo ônibus uma nota a respeito do ocorrido. Nós estamos aguardando essa nota, infelizmente, ainda não recebemos, mas continuamos aguardando. Fizemos contato durante o final de semana. Nossa secretária da guarda, o Miguel, a Alessandra, todos fizeram contato com a empresa, pedindo uma nota de esclarecimento a respeito do ocorrido, mas ainda não recebemos essa nota. Por fim, Nicolamédius, resta realçar a importância de seres, que as pessoas participem, que as pessoas façam um gesto de amor e de atenção com essas vítimas. Só para você ter uma ideia, somente no Santa Rosária, 21 pacientes com fraturas graves, fraturas múltiplas. Então, essas pessoas vão precisar de doar. E o secretário municipal de saúde, Teoflotone, ele que foi até o Santa Rosária para coordenar a chegada dessas vítimas e dar o encaminhamento, dar o suporte necessário, ele fez um apelo à população. A gente sabe que, infelizmente, no dia 12 de janeiro, que é o dia de hoje, nós tivemos um trágico acidente aqui na nossa cidade com a irmã, que é o Campanário. Inclusive, mais de 40 pessoas se acidentaram, inclusive com morte no local. E eu estou aqui, diretamente, na porta do Hospital Santa Rosária. Eu já passei também na UPA, no nosso Raimundo Gobira. Além disso, sabemos que Itambacuri, Campanário e Valadares também acudiram a essas pessoas que foram acidentadas. Então, eu estou aqui, não só como médico, mas também como secretário de saúde dessa tomada cidade chamada Teoflotone, mostrar para vocês a importância que nós temos de doação do sangue. Então, se você estiver disposto aí, nós pedimos encarecidamente. As pessoas estão chegando aqui, nós não sabemos como é que vai evoluir o quadro dessas pessoas que adentraram no Hospital Santa Rosária. E, com certeza, muitos delas vão necessitar de sangue. Então, a gente precisa que a população se conscientize que a doação de sangue é importante. Porque, nesse momento, como este que aconteceu agora, essa catástrofe aqui, próxima à nossa cidade de Campanário, em Teoflotone, a gente está solicitando realmente doação de sangue a partir de amanhã. O tipo sangue, o tipo O, é um tipo de sangue mais raro. Então, a gente pede, principalmente, a essas pessoas que têm esse sangue, que possam doar aqui para nós, no banco de sangue do Hospital Santa Rosária. Nós já lançamos mão de um plano chamado Plano de Catástrofe, onde, nesse momento, todas as cirurgias que estavam na iminência de serem realizadas, e todos os hospitais em Teoflotone, em região, onde acontece algo dessa magnitude, e a gente lança mão desse plano chamado Plano de Catástrofe, é tudo para socorrer essa população. Então, Teoflotone, eu quero agradecer de antemão todos os colegas médicos que foram convocados, apareceram aqui para nos socorrer, bem como também muitos deles vieram voluntariamente aqui ao nosso Hospital Santa Rosária e também na nossa UPA, bem como também aos técnicos e também ao pessoal da enfermagem, que, sem dúvida nenhuma, até o momento, está fazendo jus à nossa profissão de salvar vidas. Bom, Nicomédi, eu gostaria de reforçar essa solicitação do secretário municipal de saúde, Teoflotone, Edilano Sousa, sobre a questão da doação de sangue, e não somente em Teoflotone, Nicomédi. Por quê? Quando o Hemotone, o Banco de Sangue do Hospital Santa Rosária, não tem material suficiente, o Hemocentro de Governador Valadares, o Hemominas de Governador Valadares, é a primeira unidade que é procurada. Então, Nicomédi, vamos aguardar aí que as pessoas também compareçam em Governador Valadares, porque é um suporte para Teoflotone e que essa doação possa chegar. Lembrando que nós estamos no período de férias, Nicomédi. Muita gente vai precisar de sangue, não só em função desse acidente, mas de outros que a gente não gostaria de falar, mas que, infelizmente, é previsível de que aconteça nesses próximos dias, que é o período de férias. O Antônio está dando o recado.